Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e nós faremos a leitura dos versos 1 a 8. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, porém sempre novo, sempre vivo, sempre oportuno para o nosso ensino e correção. Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. Lida o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, há a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei e o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me, amém. Amém. Meus amados, o profeta Isaías, conhecido como profeta palaciano, ou também o profeta evangélico, está vivendo num dos tempos mais difíceis da sua nação, de uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica. O contexto é da morte de um dos mais importantes monarcas que governaram o Judá. O homem que governou 52 anos em Jerusalém, o rei Osías. O trono está vazio. A transição não é segura na perspectiva humana. E a nação mergulha nas profundezas de uma crise sem paralelos na história. E eu queria aqui destacar algumas dessas crises para nós entrarmos na exposição do texto. A primeira crise que assola Judá, nós chamaríamos de uma crise da política interna. Porque com a morte do rei Osías, ascenderam ao poder em Judá. Mas se não bastasse essa crise política interna de Judá, havia uma crise externa, da política externa. Porque o pecado atrai juízo. Deus não deixa o seu povo pecar com sucesso. O pecado atrai tempestade. E então o que aconteceu? Deus trouxe contra Judá o rei Rezim da Síria, o rei peca das dez tribos do norte do reino de Israel. E Judá, oprimido politicamente, corre atrás da Síria, que era o mais importante império da época, em busca de socorro, abrindo os cofres da nação para tornar-se um país vassalo daquele grande império. Porém, a Síria ameaça o reino de Judá, está rompendo esse pedido de ajuda. E então Judá corre atrás do Egito para tentar se proteger, ficando ainda mais escravo do poder econômico estrangeiro. Mas, vocês bem sabem que toda crise financeira, toda crise econômica favorece alguém. É por isso que, em tempos de crise, algumas pessoas se aproveitam para se enriquecer ainda mais. E o profeta Isaías denuncia isso, quando vai mostrar lá na sua obra que chegou um momento em que alguém se aproveitando a crise juntou casa a casa, campo a campo. Porque aquele que está mais prejudicado financeiramente precisa sobreviver e acaba vendendo suas terras, suas lavouras, suas casas. E vai existindo um monopólio econômico dos mais endinheirados. e começa a agravar a crise social, em virtude da crise política. Mas, se não bastasse isso, o poder legislativo e o poder judiciário se mancomunam nesse sistema de opressão. E diz Isaías que eles decretam leis injustas para negar justiça aos pobres e para arrebatar o direito dos aflitos, despojando viúvas e roubando os órfãos. Está lá no capítulo 10, versos 1 e 2, da obra de Isaías. Então, a nação toda começa a entrar numa espécie de colapso econômico, político. Mas, se não bastasse essa crise, vem uma outra crise de carona, como uma espécie de efeito colateral que é a crise moral. E o profeta Isaías vai chegar a dizer que a situação se agravou a tal ponto em Judá que não apenas tolera-se o mal, faz concessão ao erro, mas a situação tornou-se tão grave que houve uma inversão de valores. A ponto dele dizer que chamaram luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Notem vocês que aqui não é mais tolerância ao erro, agora o errado é o certo. e o certo é o errado. Agora se aplaude o vício e se escarnece da virtude. Agora se promove o que é errado e coíbe o que é certo. A nação está pelas avessas. E Judá vai cair por causa de seus pecados. E todos os grandes reinos e impérios e nações do mundo caíram por causa dos seus pecados. O pecado é o apróprio das nações, diz a Bíblia. Mas se não bastasse essa crise moral, meus irmãos, vem a última crise, que é a crise espiritual. É consequência natural. As coisas estão conectadas. E o profeta Isaías vai denunciar isso, essa crise espiritual, dizendo que Israel, que Judá, era a nação formada de filhos rebeldes. E no capítulo primeiro, ele vai usar uma linguagem muito pesada, dizendo que até o boi conhece o seu dono. Um animal irracional tinha mais afinidade com o seu dono do que os filhos de Judá tinham com Deus. E mais, ele olha para esse cenário e faz um diagnóstico da nação e diz o seguinte, a nação está doente, espiritualmente doente. é como a doença que toma a pessoa de uma ferida da cabeça aos pés. Porém, apesar de todo esse diagnóstico, Judá ainda mantinha a forma, a liturgia, o culto, a aparência, a máscara, e Deus olha para toda aquela religiosidade e diz, eu estou cansado disso, eu abomino isso, eu não aceito isso. Estou lhes trazendo esse breve diagnóstico da nação de Judá para compreendermos o texto que acabamos de ler. Porque a pergunta é, numa crise dessa, o que faremos? eu não sei se vocês percebem, mas eu vejo uma estreita conexão entre Judá e o Brasil. Nós vivemos uma crise política grave, nós vivemos uma crise econômica severa, nós vivemos uma crise moral, talvez sem precedentes, nós vivemos uma crise espiritual medonha. E a grande pergunta é, o que vamos fazer? E quando eu digo vamos fazer, eu não estou pensando agora no coletivo, estou pensando no individual, no particular. Porque se nós não estamos vendo a crise, talvez nós somos a própria crise. se nós não temos olhos para ver, se nós não temos mente para entender, se nós não temos coração para sentir, é porque já fazemos parte do sistema. E o que fazer? A primeira coisa é que nessa crise nós precisamos olhar para cima e saber que o nosso Deus reina. irmãos, nada mais pode consolar o nosso coração do que a verdade de que apesar da crise que assola o mundo, o Brasil, como assolou o Judá no passado, não tira, não rouba, não afeta, não enfraquece, não atinge a soberania de Deus. nada disso pega Deus de surpresa. No caso de Judá, foi Deus que entregou Judá nas mãos das nações opressoras. A Assíria é chamada de vara da ira de Deus para disciplinar o seu povo. Os governantes maus são a vara da ira de Deus para disciplinar o seu povo. mas nesta hora diz o texto que no ano da morte do rei Uzias o profeta entra na casa de Deus e ele tem uma visão. O trono da terra está vazio mas o trono do céu está ocupado. No trono da terra tem luto. No trono do céu tem celebração. no trono da terra a crise é medonha e os que vêm na esteira da sucessão são piores ainda mas no trono do céu aquele que está lá é majestoso e santo. A não ser meus irmãos que nós tenhamos uma eloquente e nítida visão da soberania de Deus entramos em pânico ficamos com medo angustiados parece que o navio não obedece mais o leme parece que as rédeas fugiram das nossas mãos e nós ficamos a perguntar meu Deus o que será como será aliás a mensagem da soberania de Deus não é mensagem apenas do profeta Isaías esse é o conteúdo por exemplo do livro de Apocalipse Deus está no trono o cordeiro tem o livro da história em suas mãos e a história não está sem rumo e a história não está dando volta como pensavam os gregos a história caminha para uma consumação e a vitória retumbante é de Cristo e do seu povo mais do que entender que Deus é soberano precisamos compreender quem ele é em seu ser porque a mensagem dos seres angelicais dos serafins é proclamar santo 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 é o Senhor Deus dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória isso tem uma implicação para nós quando você diz por exemplo santo você define quem ele é quando você diz santo santo você enfatiza quem ele é mas quando você diz santo 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 você coloca em grau superlativo só ele é santo isso significa que ele não tolera o mal que ele não faz vistas grossas ao pecado que ele não se acostuma com a rebelião ou a rebeldia ou a dureza de coração do seu povo e é curioso que esses seres adoradores tem seis asas é uma linguagem figurada obviamente e eles usam quatro asas para adorar e duas asas para servir com duas cobre o rosto com duas cobre os pés isso é um sinal de referência reverência na adoração mas duas asas eles usam para atender a ordem de Deus a servir a Deus e eles estão proclamando quem Deus é e eles estão proclamando o que Deus faz quem Deus é ele é santo 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 e o que ele faz ele é o senhor dos exércitos sabe o que significa isso ele comanda todos os seres celestiais ele tem o controle de todas as hostes celestiais sabe o que significa isso significa que esse Deus é o Deus que luta as nossas batalhas que guerreia as nossas guerras que faz por nós o que nós não podemos fazer somos frágeis somos limitados não podemos enfrentar os inimigos que nos atacam de todos os lados por todas as frentes fiados em nossa força mas esse Deus é o Deus que luta por nós que vence por nós que nos conduz em triunfo essa é a primeira verdade que esse texto vai nos apresentar para nós enfrentarmos dias de crise porque senão a gente fica em pânico desesperado a segunda coisa a fazer quando nós somos encurralados pela crise nós precisamos olhar agora não para cima precisamos olhar para dentro para saber que precisamos desesperadamente da misericórdia de Deus o nosso irmão no passado reformador calvino diz que você só pode conhecer a você mesmo se primeiro você conhece a Deus sem o conhecimento de Deus não tem autoconhecimento os gregos estavam errados quando disseram conhece-te a ti mesmo eu não posso me conhecer a não ser que eu conheça a Deus eu só posso entender quem eu sou depois que eu entendo quem Deus é porque notem vocês que até então o profeta Isaías estava lançando uma série de ais para os outros ai dos gananciosos ai dos beberrões ai dos injustos ai dos corrompidos moralmente ai dos soberbos ai dos farristas quando ele contempla Deus na sua santidade e majestade e diz ai de mim convenhamos às vezes a gente pensa que a gente é melhor que os outros não hoje é 31 de dezembro se você for hoje a praia de Camburi eu não sei se ainda é lá que a coisa acontece é mais lá mesmo né você vai ver gente se embriagando você vai ver gente servindo a outros deuses e você diz ai eu não faço nada disso se eu sou uma pessoa boa sou crente sou prepeteriano vou para a igreja vou culto culto de vigília e vem mesmo viu vai para a praia não vem para cá é nada para ver fogos não é para ver o fogo de Deus descendo aqui fogo santo mas às vezes a gente fica amaciando o ego eu sou batuta maravilhoso olha como é que a vida é linda olha como é que a família é maravilhosa olha como é que eu sei educar meus filhos olha como é que a família é unida enquanto a gente ficar amaciando nosso próprio ego a gente vai bater palma para a gente mesmo mas ninguém pode contemplar Deus na sua majestade na sua santidade sem reconhecer quem de fato nós somos ai de mim ai de mim e esse ai aí é o ai de uma mãe enlutada pelo seu filho único é um ai de dor de pesar de angústia de profunda tristeza então a primeira coisa irmãos que chegamos à conclusão é que qualquer pessoa que se alta elogia qualquer pessoa que fica aplaudida a si mesma qualquer pessoa que gosta de fazer um solo do hino quão grande há estudo diante do espelho não viu Deus ainda não conhece Deus ainda não tem espaço à luz das escrituras para uma vida ufanista para nós acharmos que somos melhores e se somos o que somos louvado seja Deus somos pela graça se não estamos nos embriagando em 31 de dezembro se não estamos adorando outros deuses em 31 de dezembro se não estamos fazendo compromissos com ídolos pagãos em 31 de dezembro não é porque somos melhores não é porque a graça de Deus nos alcançou mas mais do que isso o profeta Isaías tem uma visão clara não apenas de quem ele é sou um homem de lábios impuros mas ele reconhece que vive também rodeado da mesma corrupção e habita no meio de um povo de impuros lábios a grande pergunta é por que que ele seleciona o pecado da língua para mostrar a corrupção do ser humano e a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juiz por todas as nossas palavras frívolas que proferimos os meios de comunicação estão recheados e transbordantes de palavras chulas não é verdade? as piadas imorais indecorosas fazem parte do cardápio até de alguns crentes e a Bíblia diz que a língua é apenas o ponteiro que aponta a direção do coração porque ela fala que o coração está cheio quem sabe hoje seja uma hora de uma avaliação meu Deus eu tenho falado tanta coisa refletida a gente conversa jogando conversa fora palavras que não tem nenhum valor palavras que não edificam nada palavras que não abençoam palavras que não constroem palavras que não consolam está na ordem de fazer uma avaliação senhor eu não quero mais agregar isso na minha vida mas notem mais este homem tem uma visão muito clara da graça perdoadora de Deus porque nos versos 6 e 7 está escrito então dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado precisamos de uma brasa que toque os nossos lábios que limpe o nosso linguajar que depure as nossas palavras que restaure a comunicação saudável aliás quando você vai ver lá em Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo como é que você pode saber se um crente está cheio do Espírito Santo é curioso que o apóstolo Paulo vai traçar uma linha clara para mostrar que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela tem uma comunicação diferente se não vejamos está escrito aí e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos entre vós é comunhão a comunicação entre nós precisa ser regada pelo Espírito Santo de Deus de uma língua que foi tocada pela brasa de Deus de lábios que foram purificados por Deus e mais ele diz entoando e louvando de coração ao Senhor agora não é mais na horizontal agora é na vertical você está cheio do Espírito Santo a sua comunicação com seus irmãos é diferente a sua adoração é diferente e mais olha o versículo 20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo ou seja em vez de murmuração de reclamação de palavras às vezes até ofensivas a Deus você está dando graças por tudo e por tudo preste atenção não é tudo porque não sei se o irmão leu surgiu algumas décadas um livro sobre louvor incondicional onde a pessoa dizia que você tem que dar graças por tudo e por tudo que Paulo está falando aqui não é por tudo e eu explico um pai uma mãe não dá graças a Deus porque o filho se embriagou graças a Deus meu filho encheu a cara hoje não você não dá graças a Deus por isso não você não dá graças a Deus porque alguém fez um negócio errado roubou matou adulterou traiu não você não dá graças a Deus por isso não você dá graças a Deus pela providência é carrancuda às vezes a providência é carrancuda às vezes é luta às vezes é prova às vezes é vale mas você não dá graças a Deus pelo mal moral você não dá graças a Deus por aquilo que Deus repudia reprova e condena então quando você está cheio do Espírito Santo a evidência disso é que a sua comunicação muda muda com sua família muda com seus irmãos aqui na igreja muda no seu contexto de trabalho muda na sua adoração a Deus e muda no contexto de você ver e receber a vida como gesto da bondade de Deus por você essa graça de Deus está aqui hoje como esteve na vida da mulher samaritana na vida daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério na vida do Zaqueu na vida do Bartimeu na vida do leproso na vida do ladrão que foi recebido no paraíso Deus está aqui hoje o Senhor da glória está aqui ele habita no meio do seu povo e ele está pronto para perdoar para purificar mas finalmente irmãos o que fazer na hora de crise na hora da crise precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus para nós e a necessidade do mundo o versículo 8 é categórico depois disso preste atenção não foi antes disso também não foi no meio disso foi depois disso depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim vejam vocês que o envio de Deus nunca precede a restauração espiritual o que que isso quer dizer isso quer dizer que vida com Deus precede trabalho para Deus 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 está interessado em ativismo religioso fazer a obra de Deus nunca foi nossa prioridade nossa prioridade é andar com Deus da obra é conhecer o Deus da obra primeiro Deus trabalha em nós depois Deus trabalha através de nós então só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado por Deus é que ele consegue entender e ouvir o desafio de Deus para a sua vida agora a quem esse apelo é endereçado e o apelo está aí com toda clareza no versículo 8 a quem enviarei quem há de ir por nós esse apelo é dirigido irmãos a todas as pessoas que viram a Deus e foram perdoadas por Deus não importa se você é uma criança um adolescente um jovem um adulto um ancião um anciã não importa se você é um líder se você é um liderado não importa se você tem cargos de liderança na igreja ou não tem todos nós recebemos um desafio todos nós temos uma missão a cumprir aliás igreja irmãos só a igreja porque nós todos fomos chamados e todos que são chamados são também enviados quando a igreja compreende que cada membro dela do mais tenro ao mais experiente tem uma missão a cumprir dentro da sua casa no testemunho a sua família no seu trabalho na sua escola na sua parentela a igreja se transforma num exército de ministros da reconciliação a igreja a igreja não é apenas aquela comunidade que se reúne uma ou duas ou três vezes na semana para cantar para ouvir uma mensagem para ofertar para adorar a Deus a igreja está presente inserida nos mais diversos setores da sociedade como sal como luz como perfume de Cristo como ministro da reconciliação ela é uma agência missionária reverendo Ronaldo Lidório conta a história de uma das missionárias mais relevantes do norte do Brasil e certa feita alguém chega para aquela mulher e pergunta assim como é que foi a sua vocação não não recebi chamada nenhuma não só escutei uma ordem e eu a obedeci a ordem já está dada indo portanto fazer discípulos de todas as nações e de pregar o evangelho a toda criatura e toda criatura começa na sua casa começa com o apartamento do lado da casa do lado o que é maravilhoso é que diante de um apelo e de uma necessidade do mundo Isaías responde assim eis-me aqui conta comigo eu me apresento envia-me a mim nós estamos no final de um ano difícil no cenário mundial difícil nós estamos numa guerra de um país que invade o outro a Rússia invadindo a Ucrânia essa semana foi o ataque mais pesado desde o começo da guerra com implicações seríssimas para o mundo todo nós estamos diante de uma guerra em Israel de um grupo terrorista que ataca a nação e agora tem o retorno disso e as implicações são soleníssimas para o mundo inteiro nós estamos numa crise de uma agenda global de cristofobia de um ataque frontal aos valores cristãos no mundo todo mormente no ocidente e nós temos um desafio pela frente o desafio está lançado a quem enviarei diz o senhor quem adia por nós quem vai falar para a sua família quem vai pregar para a sua casa quem vai falar de Jesus para os seus parentes quem vai evangelizar seus vizinhos quem vai evangelizar o seu condomínio quem vai colocar a mão na massa a mão no arado sem olhar para trás às vezes a gente pensa que ser crente é apenas no domingo trazer meu dízimo sustentar o pastor os missionários está ótimo sou crente ok isso é necessário mesmo é necessário mesmo mas igreja é muito mais do que isso cada um de nós é um ministro de Deus quem não evangeliza precisa ser evangelizado uma igreja que não é uma agência missionária se torna um campo missionário e hoje o desafio está lançado talvez você tenha sonhos tenha planos pessoais e Deus pode usar você onde for realizar seu sonho você pode ser um médico você pode ser um engenheiro você pode ser um advogado você pode ser um professor você pode ser um motorista de Uber você pode ser um comerciante você pode ser um agricultor você pode ser o que você deseja ser na sua área vendedor de salgados mas você é um missionário lá nessa região e eu não tenho dúvidas pastor Jair se nós compreendermos esta palavra e esta mensagem nós teremos aqui na primeira igreja mais de 500 missionários e vitória pode ser impactada e esse tempo já vai ficar pequeno no nome de Jesus me permita só compartilhar com vocês a minha própria experiência eu acho que alguns já sabem disso eu nasci numa região rural estive lá esta semana fazendo uma visita e até meus 12 anos até meus 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica foi criado com lamparina de querosene até meus 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão até meus 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade e com 12 anos eu saí de casa e eu no último livro que escrevi agora Os Milagres de Jesus dediquei esta obra a professora Zilda Portela Fiami dona Zilda foi a professora que me alfabetizou e eu fico até hoje muito constrangido e sensibilizado com o que ela fez comigo porque ela tinha vários filhos e ela me perguntou porque estava saindo lá da roça e vindo aqui para Vitória sabendo o meu sonho de estudar disse você tem coragem de vir comigo? e eu disse se meus pais deixarem eu vou e com 12 anos eu subi numa carroçaria de caminhão vim parar em Cubi de Baixo alguns conhecem Cubi de Baixo não é um bairro muito glamouroso na época ficava dentro de um mangue do lado de um prostíbulo onde tinha tiroteio quase todos os dias e eu tinha um sonho muito grande muito vivo no meu coração desde criança eu queria pasmo em vocês ser político e advogado não pedi os comícios mas como isso era na praça nos palanques e no dia que eu fiz 18 anos para o sujeito no mesmo dia eu fui lá tirei meu título já me filiei num partido e um dia eu estou conversando com o pai do reverendo Ezequias Scherrer senhor José Scherrer e disse olha presbíduo José Scherrer depois que eu realizar meus sonhos que eu me tornam um político um advogado no final da minha vida eu quero entrar no seminário que quero fechar minha agenda sendo um pastor pregador do evangelho e este homem literalmente botou o dedo no meu nariz e disse você quer dar as sobras para Deus Deus não é Deus de resto Deus quer você hoje agora com a sua juventude e eu confesso a vocês que aquela conversa ganha um um tom diferente porque eu saí daquela conversa mil por cento convencido que Deus me chamava ali para ser pastor e curiosamente eu larguei mão na hora dos meus sonhos várias vezes eu fui convidado a entrar em política várias vezes isso não seduz o meu coração porque eu atendi um chamado maior uma convocação maior e se eu pudesse ter dez vidas eu queria ser pastor nas dez vidas hoje Deus chama nem sempre chama para ser pastor nem sempre mas não importa onde você trabalha o campo onde você exerce o seu a sua profissão Deus chamou você para ser uma testemunha lá quem sabe você possa dizer eis-me aqui senhor envia-me a mim que Deus os abençoe todo a favor Jesus